Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um pouco de ar aqui para vocês. Hoje estamos na nossa continuação, na nossa série, aonde vocês estão gostando, cara. Pelo menos eu acho que estão gostando, né? Aquele likezinho para ajudar na divulgação, aquele apoio sempre é bem-vindo. Estamos aqui, galera, com dois ovos de Ivern, né? Aonde eu vou fechar aqui. Por que eu deixei aberto, galera? Porque eu fiz rapidão aqui só para construir. Vocês podem ver que ele está muito frio e muito frio, mas está bem avançado. Então o que eu fiz? Eu coloquei os dois aqui e coloquei... Olha só o sistema que eu fiz. Coloquei três chaminés, lareiras no caso, né? E coloquei quatro fogueiras em volta e joguei os ovos no meio. O que eu vou fazer? Eu vou acender uma, duas, três... Não era para pegar, cara, mas eu vou chocar um de cada vez, só para vocês verem. Olha só como está sendo rápido. Por que? Eu aumentei o tempo de incubação do ovo, tá? Agora eu apago, 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 apago e apago. Vou lá reclamar ele, senão ele... Opa! Reclama, metralha! Vamos lá, vamos reclamar. Aê! Vamos lá. E ele está crescendo rápido, por quê? Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Vamos ver se eu consigo chamar ele para ele vir mais para cá. Vem cá, cara. Olha lá, ele está crescendo. Ah, ataque target. Deixa eu colocar aí no passivo. Deixa eu ir mudando aqui as estratégias dele. Disable, Disable Render In. Deixa eu desabilitar o bagulho dele aqui. Deixa eu colocar uma carne aqui só para ver o que acontece. Ele já está crescendo muito rápido, cara. Mas foi porque eu aumentei, tá ligado? Eu aumentei o sistema lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a carne. Vamos ver se dá certo. Vamos pelas dicas dos inscritos, cara. Metralha, coloca a carne que dá certinho, velho. E eu estou morrendo... Por que, cara, que eu estou morrendo? Só quero saber qual o motivo que eu estou morrendo. Chega aí, dragão. Não, não é para acender a fogueira não, cara. Deixa eu ver. Vamos ver. Cara, está crescendo muito rápido. Olha só o tamanho que ele está ficando. Deixa eu apagar essa fogueira aqui. Apagar aqui também. Apagar aqui também. Beleza. Apaguei tudo, cara. Vamos lá. Ó. Watch carry 3 horas e não sei quanto ali. Ele está marcando. Mas ele está crescendo, cara. A maturação dele, olha lá. Está indo até bem rápido. Deixa eu sair aqui para fora, cara. Ah, está de brincadeira que eu buguei de novo, cara. Eu não acredito. Velho, está acontecendo isso direto. Vocês podem ver. Vou até mostrar para vocês. Olha lá. Ele buga, cara. No chão. Não sei o que acontece. Deixa eu dar um demolish aqui. A foundation. Não deu demolish, cara? Demolish aí. Ah, demoliu uma que não tinha nada a ver com a história. Pronto. Cara, saí dali. Deixa eu sair aqui para fora, senão eu vou acabar morrendo. Por causa da temperatura alta. Depois que ele cresceu, eu volto lá para dentro. Olha lá. O juvenil, ele já está em juvenil, cara. Isso daí é muito bacana. Por quê? Porque isso daí é uma forma de você conseguir mais rápido. Logicamente que eu fiz algumas configurações. Deixa eu ver. Ele já cresceu, cara? Já dá para montar nele? Não, não dá para montar nele. Ele está crescendo, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Fechar aqui. O que está vindo aqui? Ah, aquele bichinho lá. Deixa eu ir na base aqui. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Dá para mim... Depois eu vou chocar o outro, galera. Deixa eu ver. Qual que eu guardei? Qual foi o ovo que eu guardei, galera? Vamos lá, uma olhada aqui. Ah, eu guardei o de poison, cara. É um ovo que eu não... Assim, particularmente eu tenho dois lá. Eu tenho dois dele ainda. Eu estou querendo um de fogo, galera. O que vocês acham? Será que vira hoje a gente ir atrás do dragão de fogo? Será que vira? Eu tenho que recuperar a minha vida primeiro, né? Para mim estar indo buscar esse... Deixa eu colocar aqui a geladeira. Logicamente que a geladeira não está funcionando, mas vai segurar por um bom tempo. Deixa eu ver aqui. Estrutura, metal. Vamos ver aqui. Eu preciso... Eu preciso disso aqui, cara. Eu preciso de semente em paste, spark powder, cristal e óleo. Eu acho que o cristal e o óleo vai ser fácil. Ah, vai ser tudo fácil. Eu vou estar indo buscar. Deixa eu ver aqui agora os elétricos aqui. Cadê? Os pipe, cooking. Ah, o barril de cerveja já está ali, cara. Não, não. Não, não. Estrutura, metal, crafting, metal. Vamos lá. Não, não é aqui. Cara, depois que a gente coloca em inglês, o bagulho fica complicado. Stone, adobes. Não, não é isso aqui. Cookies, não. Caramba, velho. Cadê? Estrutura... Não, isso aqui são as celas. Não, isso aqui são as coisas. Mealy, não. Cara, são estruturas. Metal. Não, não é metal. Pipes, não. Caraca, velho. Eu quero... Ah, não, galera. Desculpa. Eu estou procurando aqui e não vou achar nunca. Mas vamos lá. Cara, eu estou morrendo mesmo, cara. Eu não estou com fome. Não estou nada. Estou na boa, cara. Olha lá. A fome está de boa. Deixa eu ver a vida minha se está caindo. Agora começou a subir, ó. Era a temperatura mesmo. Temperatura alta. Vamos lá, galera. Vamos, então, fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu tenho aqui no inventário. Eu tenho que... Nossa, velho. Dropa lá, metraga. Ó, galera. É o seguinte, velho. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar um transfer aqui. Deixa eu ver. Aqui que faz a cela do Rex, né, galera? É engraçado, é engraçado, é engraçado, é... Dragon, Rino, Rex. Vamos lá. O que que precisa? Preciso de couro, cara. Só couro. Deixa eu pegar couro aqui. Porque eu tenho alguns Rex ali que eu também. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos pegar couro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Será que esses couro vai dar? Não vai dar nem pro cheiro, cara. Vamos lá. Não dá nem pro cheiro. Preciso de muito... Nossa, por exemplo, 300 e poucos couro. A gente vai farmar daqui a pouco couro, galera. Mas vamos lá ver como é que tá o dragão. Tiozão da água ali tá na boa ali, ó. Só sossegadinho, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu montar aqui. Vai. Vai, tio. Vai, na... Aê. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Deixa eu aumentar o quê? Eu vou aumentar o dano ou a vida dela? Eu acho que eu vou aumentar a vida dela, cara. Eu vou tacar mais vida nela. Porque essa água aqui vai precisar de muita vida. Vai. Vamos lá, filha. Vamos, vamos. Boa, minha querida. Boa. Isso. Vamos lá, cara. Vamos ver como é que tá o Ivern aqui. Depois a gente vai dar um rolezinho. Vai dar uma upada no Ivern. Né? A gente precisa upar o Ivern. Deixa eu ver. Cadê o Ivern? Cadê o Ivern? Ah, cara. Ele saiu pra fora já, mano. Pô, já tá gigante, velho. Caramba, velho. Já, já, já tá violentão. Já, já tá. O bicho. Vamos lá. Vamos aumentar a vida dele. Aumentar a estamina. Vamos lá. Vamos. Já comi uma carninha ali pra já dar uma ajeitada. Eu vou levar a águia de volta, galera. Vou levar a águia de volta. É isso aí. Pera aí. Pera aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos fazer correto. Vem cá, dragão. Vem cá. Ô, Ivern. Dá um follow aqui. Follow me. Vamos lá. Tá junto? Tá na caminhada aí, velho. Olha lá. É aqui, ô burro. Vem cá. Aê. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui todo mundo. Aê, tio. Ele tá meio lentão, cara. Stop. Desce aí, mano. Aê. Cadê ele? Volta aqui. Aê, pausa aí. Olha o tamanho, cara. Nossa, é um dos bichos que eu acho que ficou mais bonito aqui, cara. Olha só. Olha o tamanho. Meu Deus do céu, velho. Olha só. Muito grande, cara. Dá pra fazer muita coisa. Então, galera. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta pra esse lado do mapa, cara. Eu nunca fui pra esse lado do mapa. Vamos dar um rolezinho pra cá. Deixa eu ver. Eu tô com água no talo. Tô com água. Comida, cara. Eu tô precisando de comida. Tem um rex aqui. Tem um rex aqui. O que é isso, cara? O raio dele é meio sinistro, hein? Não gostei desse raio não, cara. Eu queria o de fogo, cara. O de fogo deve ser o bichão mesmo, hein? Vamos lá. Chega aí, rex. Vamos trocar ideia aí, você. É, Fê. Aqui com o nó é aqui, ó. Eu nem negro. Eu ainda comi a carne ainda. Deixa eu ver se tem algum... Deixa eu ver se tem algum bicho aqui atrás. Né? Deixa eu ver o que tem nesse drop aqui. Vamos lá ver. Já tem uns bagulho aqui. Não vou pegar, não, galera. Ou vou pegar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse negócio aqui. Vamos lá. É o blueprint, né? Blueprint. Vamos lá, galera. Vamos dar um rolê pra cá, que eu não dei um rolê pra esse lado do mapa ainda. Eu só dei um rolê pro outro lado. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Olha só, tem um... Um bicho ali, ó. Olha, voando, cara. Como é que chama ele, ô... O Golem? Golem? Deixa eu aumentar a estamina. Aumentar o dano. Aumentar um pouco a velocidade. Aumentar mais o dano. O dano, eu acho que ia vida, né, cara? Pronto. Não sei que ele vai ficar sangrando, mas... E ficou rápido, hein? Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada na criança, velho. E eu não tinha vindo pra esses lados do mapa aqui, galera. Onde o bagulho aqui complica. Aí, ó. Caiu um drop roxo. Vamos pegar aqui? Vamos ver o que que tem. Galera, lembrando que depois da atualização, os drops estão soltando coisas muito boas, cara. Muito boas mesmo. Olha só, velho. Só um tirão, velho. Vai, desce aí, tio. Desce aí, gigantão. Aê, velho. Basicamente, isso daqui é o giganto, né? No caso, eu... Que isso? Ah, tá. Aqueles bizurinhos. Basicamente, isso aí é o giganto do jogo, né? Que isso? Oxi. Ainda bem que eu coloquei no passivo. Senão ele vai atacar, que vai ficar doidinho, cara. Cara, não dá pra pegar? Tá enfiado aqui? Olha, velho. Ah, não. Tá muito bugado isso aí. Olha, tinha bicho me matando aqui embaixo, ó. Vocês viram? Será que nada a ver, cara? Vamos lá, galera. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê pra esses lados aqui. Deixa eu ver. Eu vim pra cá? Não. Até agora eu não vim. Vamos ver o que nós achamos por aqui. Lembrando que eu tô atrás do meu dragão também. Quem puder me dizer aí onde é que tá o meu dragão aí, eu agradeço. Ó, tem... É uma caverna ali? Será que tem caverna ali, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um rolê, cara. Vamos experimentar o dragão aqui. Ver o que ele pode fazer. A estamina, eu tenho que aumentar a estamina dele, cara. Deixa eu aumentar a estamina dele. Estamina. Preciso de muita estamina aí, porque... Tá ligado, né? Olha, cara. Temos ruínas pra tudo quanto é lado aqui, ó. Várias ruínas. Tem um carne ali parado ali pensando. Será que eu vou morrer pra esse dragão agora ou depois? Eu acho que vai ser agora, ô, carne. O que você acha? Ele tá bugado aqui, ó. Caramba, o que é isso? Vamos pegar carne aqui também. Galera, olha lá. O carne tá soltando, como é que chama? É o... O chitim. Chitim? Chitim ou queratim? Eu acho que é os dois. Tá soltando. Estranho, cara. Eu não soltava antes. Tem... Tem uma... O que é aquilo brilhante? Metal. Ó, eu acho que deve ser pé de metal. Galera, se vocês tiverem dicas pra mim de lugares de caverna, lugar pra estar explorando, agora é a hora de deixar nos comentários aí deste vídeo bem bacana, velho. Que a gente vai estar explorando tudo aquilo que vocês passarem pra mim. Ah, acabou a estamina, cara. Acabou a estamina. Acabou a estamina, metralha. Não é assim. Não pode forçar muito. Porque senão vai acabar. Olha que lugarzinho chique, cara. Um ventinho da hora. Deixa eu ver aqui. 42 graus. 42 graus tá de boa, por enquanto. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Ah, blueprint espécie Y, cara. Como é que faz isso aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar o peso dele um pouco. Vou aumentar a estamina de novo, cara. Eu vou tacar a estamina, tacar a vida nele também. Né, que daqui a pouco a vida vai consumindo. A estamina já aumentou. Vamos dar um rolê. Galera, agora é mais exploração, cara. Esse vídeo aqui é só mais explorando aqui. Eu quero estar dando uma olhada no mapa. Lembrando que o mapa, galera, ele é muito quente, muito hardcore mesmo. Pra você estar jogando no oficial, você tem que vir com a galerinha boa. Vamos ver aqui o raio. Não tá soltando o raio, cara? Não que tá soltando o raio. Qual é que é? Tá soltando o raio, mas tá meio esquisito, cara. Ou eu que tô perdido? Olha lá, caiu um golem ali na frente. Vocês viram? Olha o golem. Eu sei que vocês vão pedir pra mim. Metralha, doma um golem? Eu dormo, cara. Mas tá ligado, né, mano? Nossa, mano, você é louco? Ele deu uma pancada em mim, cara. Ele deu uma pancada em mim. Sai, cara. Sai, sai. Vamos ver aqui. Eu quero ver se eu consigo matar ele aqui, pro dragão. Vamos ver. Aê, dragão. Vai, vai. Sobe, sobe. Cadê o golem? Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vai, atira, velho. Olha lá, cara. Eu não mato. Eu não faço nada. Galera, vamos sair daqui. Vamos dar um rolezinho. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô querendo ver se eu acho meu dragão, velho. O outro. O outro que eu também... Que eu também não. Que a gente fez aquele sistema lá que vocês viram em vídeo. Tem muitos lugares aqui pra tá explorando, velho. É muita localização pra pouco metralha, tá ligado? É muita localização... Que isso, cara? Será que existe algum lugar bom aqui? Cara, eu tô com fome, velho. Será que o dragão tem alguma coisa aqui pra comer aqui? Não tem nenhuma frutinha aqui que ele matou de alguém? Deixa eu aumentar aqui o... O peso dele mais um pouco. Cara, eu vou dar uma descida. Eu vou dar uma descida aqui. Vou pegar um pouquinho de fruta, cara. Vou pegar fruta, velho. Eu tô precisando de fruta. Vamos lá. Galera, localização boa pra tá fazendo a base. Não sei se vocês viram ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui comida. Senão daqui a pouco eu morro aqui e não sabe nem porquê. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ó, a plantinha espécie Y. A galera falou pra mim o seguinte. A plantinha espécie Y, na grande realidade, ela paralisa o camarada, velho. Ela paralisa o camarada. Entendeu? Será que ela paralisa, no caso? Deixa eu comer isso aqui. A fome aumenta? Não, não aumenta, cara. Eu preciso de uma coisa mais sustantiva. Vamos lá. Vamos comer frutinha, frutinha. Tô com muita fome, cara. Isso aí não dá certo, não. Mas, galera, é o seguinte. Eu só queria explorar mesmo. Dar um rolezinho com esse dragão. Ver qual é que é. Dar um upadinha nele e tal. Né? Depois eu vou estar fazendo o dragão de torpor. Mostrando pra vocês. Mas é o seguinte. A minha intenção mesmo é mostrar pra vocês bichos depois de tamado e tal. Que nem aquele bichinho lá. O Megatopolis. Megatopolis, que é o bicho da água lá. O camelinho. Cara, aquele lá eu também... Nossa, achei muito foda ele. Porque ele ajuda muito nesse processo de líquido, cara. Se você tá precisando de líquido, tá ligado, né, mano? Então vamos ver aqui. Cara, esse sol aqui tá intenso, velho. Esse sol tá intenso. Olha só o que é aquilo, cara. É ruínas? Tem ruínas aqui, cara. Olha só. Galera, é muitas ruínas. É muito lugar pra estar explorando. Olha só, vamos ver se ele pousa aqui. Ele não pousa em cima, igual aqueles dragãozão e tal. Galera, e live, mano? Vocês tão gostando das lives? A gente vai tá fazendo live sempre agora, cara. Vai depender muito de vocês aí. Tá fazendo... Cara, o que que é isso? Tinha um bicho voando. Olha o dragão! Luta! Vamo lá, cara aí! Eu matei? Cala lá, velho. Não quer... Tá vindo atrás, cara. Vai acerta, velho. Manda o raio! Caramba, velho! Vou esconder aqui, velho. Olha lá. Tá ali, ó. Caramba, travou, velho. Não trava, não, o jogo. É muita informação, velho. Caramba! Sai, mano! Vai, cara. Aí, matei, velho! Não, não matei. Cara, o dano meu não tá tão bom assim, não, cara. Cadê ele? Deixa eu aumentar o dano aqui, velho. Vou aumentar o dano aqui. Pronto, agora vamo ver se ele não vai morrer. Ou ele morreu. Não, ele tá ali. Aê, velho! Level 16 também, mano. Level 16. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E vamo ver o que que tá indo no inventário dele. Vamo dar aquela olhada. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Deixa eu ver se tem alguma coisa no inventário dele. Tem alguma coisa? Tem? Tem um bagulho dele aqui, cara. Pronto. Já era, peguei. Vamo lá, deixa ele aí. Vamo sair fora aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer com mais um vídeo pra vocês. E dragão de fogo aí, cara. Dragão de raio aí. E aí